4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia. Destaques, você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Expectativa para a encenação da Paixão de Cristo nesta sexta-feira no Parque do Povo. Mais de 10 mil pessoas são esperadas e está tudo pronto. E uma surpresa vai acontecer. O diesel está mais caro, 10 centavos por litro. E aí? Isso vai ter um reflexo na economia? Caminhoneiros já falam em greve. Há polêmica no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre Moraes revoga a proibição para a censura nos meios de comunicação. Acaba sendo uma derrota. Como não? Para o ministro marilense Dias Toffoli, presidente do Supremo. Bacalhau, peixe, na sexta-feira santa. O segredo para se comprar com qualidade. Ainda, expectativa para o aumento das vendas dos ovos de Páscoa. Só que muita gente, diante do aumento de 10% no preço, muita gente está partindo para o bombom. A caixa com qualidade sai por R$ 6,00. E o governo do estado anuncia bônus para o pessoal da educação. Anote aí. Pagamento do dia 23 e o valor variando de R$ 2.500 para R$ 4.500. A partir de agora, quatro notícias. A informação para você. A informação acaba de ser divulgada. Está aqui. É manchete da Folha de São Paulo. Em derrota para Toffoli, Moraes, atenção, Moraes, recua e revoga a censura a sites dos meios de comunicação. Toda essa polêmica envolvendo o Supremo. A informação acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou agora há pouco a decisão dele próprio, que censurou sites da revista Cruzoé e o Antagonista, após publicarem reportagens sobre o presidente da corte, o ministro barilhense de Astófoli. A decisão foi tomada depois de duras críticas de juristas, entidades de jornalismo, Ministério Público e até de ministros do próprio Supremo à censura. O recuo é uma derrota para Toffoli, diz a matéria da Folha, que chegou a defender a censura em entrevista à imprensa. Ao mesmo tempo da nova decisão de Moraes, Toffoli, sob pressão por causa da censura aos sites, liberou o ex-presidente Lula para dar entrevistas à Folha e a outros veículos que pediram autorização para falar com ele na prisão. Vamos aguardar agora a repercussão. Bem, Bolsonaro foi para o lado da Petrobras e do mercado financeiro. Os caminhoneiros estão bravos. A população também, porque o óleo diesel já sobe 10 centavos o litro pós essa decisão. E isso, é claro, vai ter um reflexo imediato no custo de vida para a população. Você confere. O óleo diesel está mais caro a partir desta quinta-feira santa. A partir de hoje, o valor do litro do diesel sai por R$ 2,24. O reajuste corresponde a um aumento médio de quase 5%, menor do que o anunciado na semana passada, de quase 6%. O novo preço, que entraria em vigor na última sexta-feira, foi cancelado após um pedido de Bolsonaro, que temia uma greve de caminhoneiros. Na terça-feira, foi lançado um pacote de benefícios para os transportadores de carga, mas as lideranças da categoria dizem que, com o reajuste do diesel, voltam a discutir a greve e podem parar em maio. Segundo o presidente da Petrobras, o aumento foi menor por causa da queda do frete marítimo. Roberto Castelo Branco afirmou ainda que o preço do diesel no Brasil é 13% mais baixo que a média global. Olha o diesel, 10 centavos mais caro, mas é o reflexo, a repercussão da medida, o que dá a entender que realmente a Petrobras vai continuar com independência total para gerenciar preços dos combustíveis com base no mercado de petróleo internacional e também com base na cotação do dólar. Embora a população esteja brava e, politicamente, o presidente Bolsonaro perca, com cada aumento, credibilidade e popularidade. O nosso convidado para falar sobre isso, o consultor econômico José Mário Rando. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Quatro Notícias. E aí, quem está com a razão da sua opinião? Olha, é uma situação bastante complicada, porque o presidente Bolsonaro, quando ele pediu para aguardar esse aumento, para conversar realmente, ver se era de extrema importância, se era de extrema necessidade para Petrobras o aumento, embora o barril de petróleo tenha subido, a gente sabe disso, ele olhou para o lado do caminhoneiro, que é a grande vítima da história. Tudo que nós temos hoje, tudo que chega até nós, chega através dos caminhoneiros. Nós não fizemos opção pelo transporte ferroviário, e sim pelo transporte rodoviário. E nós sabemos quanto o caminhoneiro sofre na estrada, quanto é caro o pedágio, quanto é caro a manutenção do caminhão, a sua alimentação. Nós sabemos que um caminhoneiro independente, ou seja, autônomo, ele sofre para manter o seu caminhão rodando, e dali ele tem que tirar o sustento da sua família. É claro que o aumento no diesel vai refletir imediatamente, teria que subir o frete imediatamente. Mas será que o caminhoneiro consegue subir o frete? Se subir realmente em torno de 5%, é claro que vai refletir no preço final dos produtos. Tem que refletir, não tem como. Até porque o diesel não é usado exclusivamente para caminhão, é usado para máquinas também. Então tem um reflexo muito grande no preço final do produto. E a Petrobras ficando com independência para subir, todas as vezes que houver uma necessidade de subir o barril do petróleo, o caminhoneiro fica totalmente esguarnecido. Ou seja, tem um aumento do diesel, mas muitas vezes ele não repassa o frete. Ele não consegue repassar. Por quê? Porque ele não consegue pegar um frete no preço atualizado. Sempre alguém vai, por extrema necessidade, assumir um frete mais barato e eles não conseguem repassar. Essa é uma situação que o presidente havia assumido com eles, de segurar o preço do frete e definitivamente não conseguiu segurar. E a liberdade da Petrobras é complicada, porque nós sabemos que isso vai refletir exatamente naquele que nós estamos na mão exatamente do caminhoneiro. Não que ele venha nos subjulgar, não muito, pelo contrário. O caminhoneiro é de extrema importância, ele é vítima nessa situação. Por quê? Porque ele tem que manter o seu caminhão. Então, é uma situação muito difícil e se houver mais aumentos, é claro que a coisa pode se complicar e nós podemos chegar a mais uma greve. Nós lembramos perfeitamente da greve do ano passado, o quanto que subiu a inflação e o quanto que o Brasil regrediu naquele período, inclusive com a mortalidade de aves e suínos principalmente. Então, nós temos que tomar todo o cuidado, ter aí um meio termo em relação ao dízio. Nós sabemos que o combustível não é só dízio. Nós sabemos que, por exemplo, o álcool subiu 50 centavos por litro. Estava 2,58, hoje está 3,9, 3,10 em vários lugares. Então, o álcool também disparou e o álcool não vem do petróleo, mas ele sobe junto. Nós sabemos que a gasolina também subiu. Então, essas altas generalizadas vão gerarem realmente uma inflação em relação aos outros dois combustíveis, tanto o álcool quanto a gasolina. Mas o dízio é o mais sério, porque todo o transporte brasileiro está na mão realmente do caminhoneiro. Bem, outra notícia importante da área econômica, Rando, o governo acaba de anunciar no momento que o programa Minha Casa Minha Vida está completando 10 anos, que vai liberar 1 bilhão e 600 milhões de reais para o programa voltado para a habitação e promete voltar o dinheiro, grande parte, para a população mais carente, aquela que ganha até dois salários mínimos até junho. De acordo com o cronograma, o dinheiro será liberado. Da seguinte forma, 550 milhões ainda em abril, 550 milhões. Em maio, 500 milhões de reais em junho. 1 bilhão e 600 milhões para o Minha Casa Minha Vida. Sua expectativa com essa informação? Eu acho que isso é de extrema importância, porque o programa Minha Casa Minha Vida no momento ele está paralisado. Só tem realmente financiamentos para aqueles que haviam concedido num período anterior. Esse ano não houve liberação da Minha Casa Minha Vida. Se alguém está comprando ainda algum imóvel que está incluso nesse sistema, é porque ele não foi vendido do ano passado para cá, em muitas construções. Esse ano não houve liberação. E não havendo liberação, nós sabemos o que acontece se a gente para. A construção civil é um dos ramos que mais movimenta a economia. E nós sabemos que dentro da construção civil, o que mais se vende hoje é Minha Casa Minha Vida, porque é uma casa de um preço acessível, realmente, às pessoas de um baixo ganho, de uma rentabilidade baixa. Então, realmente, são as pessoas que estão precisando. Nós temos um déficit habitacional enorme. Eu ouvi outro dia uma entrevista do prefeito Marcelo Crivella, dizendo, olha, eu queria tirar as pessoas do morro, claro. Eu queria retirar essas pessoas da zona de risco. Mas não tem nem Minha Casa Minha Vida. Esse ano não foi liberado absolutamente nada. A Minha Casa Minha Vida é liberada através do BNDES. É um dos ramos, a habitação BNDES. E nós sabemos que o BNDES está totalmente parado, porque ele não tem dinheiro. Agora, esse R$ 1,6 bilhão vai ajudar muito na economia e vai aquecer. Nós esperamos que realmente esse dinheiro venha a sair, porque projetos nós sabemos que existem vários e que estão aguardando a liberação para começar essas construções. E começando, já existe um aquecimento normal dentro da economia. Aquece a indústria da construção civil, aquece a mão de obra. Então, gera uma série de situações positivas para o país. A expectativa é que aconteça e ela é muito boa para a nação brasileira. Bem, deixa eu aproveitar o rando aqui também. O governo do Estado acaba de anunciar bônus de R$ 558 milhões para cerca de 206 mil servidores da área educacional. O pagamento vai acontecer a partir do dia 23 de abril, variando de R$ 2.500 para R$ 4.500,00, valor médio. Então, para 206 mil servidores da área educacional, R$ 558 milhões. É aquele tradicional bônus todo ano que o governo do Estado libera. Para a economia, uma notícia importante. É isso, Rato? Para a economia, é uma notícia extremamente importante. Por quê? Primeiro que os professores já são uma classe que estão extremamente mal assalariados. Estão descontentes com a realidade do Estado. Não tenha dúvida nenhuma. Nós sabemos que a iniciativa privada paga muito mais e que o Estado tem um salário muito mais baixo para os professores. Então, esse bônus, ao entrar, ele vai imediatamente aquecer o mercado. Por quê? Porque o professor vai utilizá-lo pagando contas e fazendo novas compras. Então, eu acho que o governador Doria vai liberar isso num momento exato, num momento importante, num momento em que nós precisamos de várias ações para aquecer a economia. Porque aconteceu muita coisa, né? Muitos entendimentos dentro do governo. A Previdência vai ser votada, não vai ser votada. Confusões aqui, confusões dali. Mas, até agora, não aqueceu o mercado. O mercado ainda continua desaquecido. Então, essa questão da minha casa, minha vida, a liberação do bônus para o professor, ele é de extrema importância, vem em boa hora, numa hora em que, realmente, o mercado precisa ser aquecido. Está faltando esse aquecimento. Nós sabemos que o crescimento está muito baixo, né? Não tem crescimento e não tem novos empregos. Então, realmente, num horário que realmente está precisando e que os professores serão muito beneficiados e merecem, de fato, né? Não são bônus, como os professores mereceriam ganhar bem melhor do que o que ganham hoje. Está aí. Pagamento, então, do bônus para os educadores da rede estadual de ensino, para também servidores da área do ensino no estado de São Paulo, a partir do dia 23 de abril. Destaques no momento. Azul desiste da oferta pela Aliança e acusa rivais de protecionismo. Prêmio da Mega Sena acumula de novo. Oitava vez vai a 60 milhões neste sábado. Estoque do comércio tem alta de 1,5%. O preço do tomate dispara no país e deve atingir níveis históricos. Destaques no momento. Daqui a pouco, o dólar fecha essa semana mais curta a 3,93 com a reforma da Previdência travada. Presidente Bolsonaro elodia os policiais de Marília que salvaram o bebê de 21 dias que estava engasgado. Também, daqui a pouco, está tudo pronto para a encenação da Paixão de Cristo nesta sexta-feira no Parque do Povo. A gente volta. Já, já. Espera aí, espera aí, espera aí.